A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, ainda bem que percebi antes de você usar a leva ruim. Eu tenho 75% de certeza que vai funcionar. O que é isso? 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 Tá friozinho aqui fora Que bom que você cuidou do Jacob Agora as coisas podem voltar ao normal por aqui quanto maior o calibre melhor Não é seguro, filho escuro, especialmente com essa seita por aí. Certo. Você tem jeito de que sabe usar uma arma. Certo. E aí, olha o que temos aqui! Não tô vendo nada! Ah, a graneta eu te ganhei, imbecil! Vou avançar! Não vou avançar! Não vou avançar! Não vou avançar! Não vou avançar! Atacando a posição inimiga! Os Edenettes estão tentando pegar todos os animais pra eles. Eu não vou deixar isso acontecer. Você não é Edenette. Então tá tudo certo! E aí, olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.